Pra você, a corrupção no Brasil é um problema que existe desde agora? Então senta aí, que nós temos que conversar bastante. Lá vem história! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Prazer imenso em estar aqui. O meu nome é Carlos Misael e eu sou professor de história. Hoje eu vim trazer mais uma aula de história do Brasil para você que quer se preparar para o Enem e você que quer se preparar para a vida matando mais uma curiosidade sobre história do Brasil. Mas se você ainda não se inscreveu no nosso canal e não ativou o sininho para saber as notificações, aproveite e faça isso. Vocês não sabem o quanto vão estar me ajudando. Além disso, siga-me no Instagram. O link para o perfil do Instagram vocês encontram na descrição do vídeo. Ah! Nós também iniciamos uma campanha de financiamento coletivo para o desenvolvimento do canal. O financiamento coletivo se encontra no site do Apoia-se. É o primeiro link da descrição do vídeo. O objetivo desse financiamento coletivo é que nós não dependamos de outras coisas para nos mantermos. que nós possamos nos manter apenas com gravação, edição e publicação dos vídeos. Seja o nosso apoiador, seja a nossa apoiadora. Ficaremos muito felizes. Então vamos lá, galera. Vamos iniciar a nossa aula de história do Brasil? Na aula anterior, nós falamos sobre o processo de inquisição no nosso país e os desdobramentos que esse processo de inquisição acabou causando. Agora nós vamos falar sobre o início do século XVII no Brasil. O que aconteceu no início do século XVII aqui no Brasil? Do dia 1º de abril de 1602 até 1607, Diogo Botelho foi governador-geral do nosso país. Ele foi enviado para cá a mando do rei espanhol Felipe III, que era o rei das duas coroas ibéricas unidas, Portugal e Espanha. Diogo Botelho, ele só se tornou governador-geral porque, segundo o cronista Frei Vicente de Salvador, ele teve que se casar com Maria Pereira, que era irmã de Pedro Álvares Pereira, que na época era secretário da corte dos Habsburgos. Bom, e o que mais podemos falar sobre Diogo Botelho? Ele foi acusado, galera, de corrupção. Isso mesmo que vocês ouviram. Ele foi acusado de corrupção. Segundo Adriana Romero, ele foi acusado pelo Belchior de Amaral de vender cargos e ofícios, se apropriar do salário de oficiais, confiscar ilegalmente os vinhos para vender a preços extorsivos, apropriar da venda de difuntos para comprar escravizados, que na época eram chamados de escravos, participar do tráfico negreiro, comprando escravizados vindos de Angola por um preço que bem entendesse, aceitar presente de moradores, interferir nos despachos do ouvidor e permanecer em Pernambuco, ao invés de permanecer na Bahia, contrariando as ordens régeas. Essas eram práticas tidas como corruptas para aquela época. Então, quando a gente chega hoje em dia e fala que aquele presidente e esse presidente aqui é o mais corrupto da história, isso é senso comum. Por que é senso comum? Porque corrupção é uma prática que existe desde o período da colônia. E esse conceito de que roubou mais ou roubou menos é um conceito que varia ao longo do tempo e que geralmente serve para beneficiar o opositor a quem está na situação. Por exemplo, uma oposição para agir contra a situação fala que aquela pessoa foi quem mais roubou na história. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse discurso. Uma coisa é você falar que o político é corrupto, o que certamente pode ser verdade. Agora, dizer que foi a pessoa que mais roubou na história, esse conceito de que mais roubou parte do entendimento de quem está falando isso. E é um entendimento que varia com o passar do tempo. Então vamos ter cuidado com esse discurso. Vamos lembrar que a corrupção é uma prática que existe desde o período colonial. Beleza? Então vamos lá. O que temos de relevante para falarmos também sobre Diogo Botelho? O que temos mais de relevante para falarmos? Que segundo Luiz Motti, Diogo Botelho era homoafetivo. E o que isso tem de importante? Muita coisa. Porque isso serve para mostrar que nem todos os homoafetivos eram perseguidos pela Inquisição. Diogo Botelho provavelmente não foi perseguido porque ele detinha um cargo público. Porque se ele não detivesse, talvez ele seria perseguido pela Inquisição também. Agora nós vamos falar sobre outros processos que ocorreram no início do século XVII aqui no Brasil. No dia 29 de junho de 1603, Manuel Mascarenhas, homem, governador da Capitania de Pernambuco, enviou uma carta ao rei Felipe III da Espanha. Nessa carta, ele relatava o resultado da tentativa de instaurar a paz na região de Palmares, ou seja, na região do futuro Quilombo dos Palmares. E quando eu li essa carta, o que eu pude perceber nela? É que essa carta havia relato de que houve uma ordenação para que fizesse uma estrada no sertão dentro de Palmares. Então havia uma determinação do governo para que se criasse uma estrada dentro ali de Palmares. Outra coisa que percebi nessa carta é que havia uma resistência, segundo Manuel Mascarenhas, havia uma resistência dos chamados negros alevantados. E eram pessoas que cometiam roubos, laprocínios, que eram roubos seguidos de morte, assassinato, né? E assaltos. Vale lembrar que para o Manuel Mascarenhas, isso era um problema para a época. Mas para os escravizados que estavam sofrendo na pele a escravidão, isso não era problema nenhum. Isso era resistência. E pelo que entendi, segundo o Manuel Mascarenhas, eles acabaram sumindo com os negros alevantados. Mas para qualquer informação sobre essa carta, tem a transcrição dela na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, você encontra o link para a transcrição dessa carta. Beleza? E vale lembrar que se não fosse também por essa resistência, nós não teríamos mais na frente o processo do aquilombamento dos Palmares. Beleza? E para encerrarmos na nossa aula, nós temos que falar que em 1604, no Ceará, é fundado o Forte de São Tiago. É isso mesmo, galera. Devido à união das coroas ibéricas, Portugal e Espanha, os inimigos de Portugal e Espanha acabaram se juntando para atacar as colônias que o qual financiavam, abasteciam tanto Portugal quanto Espanha. E dentre essas colônias, estava Brasil. Então, para proteger a colônia brasileira, fortes deveriam ser criados, como foi o caso da criação do Forte de São Tiago. foi criado com o objetivo de proteger a colônia que pertencia, no momento, a Portugal e Espanha. Então, galera, essa foi a nossa aula de História do Brasil hoje. Gostaríamos de agradecer pela atenção de todas e de todos e dizer que, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho, nos siga no Instagram, o link está na descrição do vídeo. Lembrando também que no primeiro link da descrição do vídeo, vocês encontram o site Apoia-se. E nesse site, você tem a nossa campanha de financiamento coletivo. E desde já, nós vamos agradecer a Rosane Leite, porque a Rosane Leite está sendo a nossa apoiadora do canal. Rosane, muito obrigado pelo seu apoio. Você não sabe o quanto está nos ajudando. Obrigado também a mais duas pessoas que nos apoiaram, mas não se identificaram. Vocês não sabem o quanto estão nos ajudando. Então, se puder e quiser, galera, nos siga no Instagram. Se puder e quiser, seja nosso apoiador. Seja nossa apoiadora. Vocês não sabem o quanto vão estar nos ajudando. Beleza? Então, galera, beijo no coração e até a próxima. Tamo junto. Seja nossa apoiadora, seja nossa apoiadora. Apoie-se. Tamo junto.